Dentro de uma bolsa aí, né? Bora aqui, pessoal. Bora aqui, ó. E aí, galera? Bora aqui, ó. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Abre só um pouco aí, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Isso é só pra ele postar aí no grupo. Cara do Manu aí, ali, ó. Cara do Manu.